Salve galera, beleza? Iraldo Barbosa, canal IRB Tutors, sejam todos muito bem-vindos, estou aqui galera na tela do meu PC, Linux Mint Cinnamon, acabei de instalar ele aqui, gosto muito dessa distro Linux, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre segurança, e nada mais seguro do que o próprio Linux. Afinal de contas hoje a gente precisa ficar atento quanto as questões, principalmente aqui na internet, de invasões, entre outras coisas, e o Linux ele é muito seguro, tá bom? Mas nós vamos falar neste vídeo sobre invasão do teu blog, porque muitas vezes você pensa o seguinte, criou o seu blog, ele está lá bonitinho, muitas das vezes é até monetizado pelo AdSense, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da senha que você coloca para o teu site, tá? E hoje eu vou te provar que por mais que o seu site talvez não seja tão reconhecido, não tenha tanto acesso, você precisa sim de alguma forma tomar medidas para proteger a segurança do teu site, tá? Eu vou mostrar para vocês um subdomínio que eu tenho, que eu fiz de um site meu que é aprovado no AdSense, e mostrar para vocês quantas tentativas de invasões foram bloqueadas, isso, hoje é o que? Hoje é dia 20, né? Ou seja, nos últimos 20 dias desse mês, tá bom? Então, antes de começarmos, galera, se inscrevam no nosso canal, ativem os sininhos aí para receber as notificações e bora lá! Então galera, já estou aqui dentro do meu site, vou mostrar para vocês aqui, esse site é o Blog AdSense Aprovado Cartões, tá? É um domínio, na realidade é um subdomínio em diretório que eu criei, e se eu clicar aqui em visitar, vai mostrar para vocês aí, vai até aparecer propagandas, porque ele é monetizado, tá? Já ensinei a fazer isso aqui no canal, ensinei um monte de outras coisas, tá? Então, esse aqui é o site, esse site, ele está, na realidade eu acho que tem extensão aqui, por isso é que não está aparecendo propaganda, o AdBlock, pelo menos eu tinha, aqui ó, Stands AdBlock, ele está bloqueando, tá? Então, se eu desativar ele aqui, vai aparecer as propagandas, eu não vou desativar, eu vou deixar ele desse jeito, dessa forma, tá? Então, como que eu vou saber se já teve algum tipo de tentativa de invasão ao meu site? Simples, você vai vir aqui, ó, em WordPress, é claro galera, isso aqui funciona para o WordPress, tá? Está até pedindo aqui para me atualizar para a versão 6.6, depois eu atualizo. Então, se eu vir aqui, ó, em Painel, Início, aqui ó, Painel, Início, o OBS está pesando um pouco, tá galera? Que eu estou gravando com o OBS, e isso está fazendo com que trave um pouquinho, então se você estiver vendo engasgando aí, não é o Linux Mint, Na realidade, a minha máquina é um pouco simples, e o OBS é muito pesado, então o sistema está fazendo aí o que pode e o que não pode para rodar essa gravação aí, tá? Então, após eu ter feito isso aqui, eu vou descer até aqui embaixo, aqui ele vai me mostrar algumas informações, por exemplo, vai falar aqui qual que é o tema que eu estou utilizando, Dizer que tem uma atualização aqui, aqui vai mostrar os posts que foram publicados recentemente, ó, 9 de maio, 2 de maio, 2 de maio, 25 de abril, já tem um tempo que eu não posto nada aqui, Aqui vai mostrar, galera, os acessos aí, do dia, no caso, mesmo dia que eu estou mostrando para vocês aqui, provavelmente esse acesso que eu estou mostrando aqui, é o acesso que eu acabei de fazer ali, tá? E aqui embaixo tem os posts mais visualizados, e como esse aqui é um subdomínio, um site em subdomínio, ele é de finanças, apesar de que o site principal, o blog é de ciência aprovado, ele é um site de tecnologias. E mais aqui embaixo vai aparecer as estatísticas do Jetpack, pois eu tenho o Jetpack instalado aqui, que você pode instalar também e utilizar o Jetpack também no modo grátis. Claro que você pode pagar uma assinatura do Jetpack, vai ser melhor ainda, onde ele vai criar alguns mecanismos que vai dificultar o acesso ao teu site, mas isso aí eu vou falar daqui a pouco, tá? E aqui embaixo, ele vai mostrar aqui, home, blog, tudo que tem aqui. E aqui, galera, aqui está, bloquer login a tempos. Então, se você for vir aqui, e eu traduzir essa tela, não sei se vai traduzir, vai traduzir aqui, olha só, tentativas de login bloqueadas. Galera, 6.900 tentativas de login. Ou seja, como todo mundo sabe que para logar em um site WordPress é muito simples, é só você praticamente pegar o domínio e na frente do domínio colocar wp-admin, ou entre outras coisas que as pessoas colocam, e vai aparecer a tela, que no caso é essa aqui, que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, vamos supor que eu queira entrar nesse site aqui, o investicard mais, tá? O investicard está aí, eu vou acessar o site. Todo mundo já sabe que para acessar um site WordPress é muito simples, tá? Muito simples entre aspas, né? Você vai fazer, no meu caso aqui, eu vou clicar aqui e colocar um barra, porque é o padrão, e colocar wp-admin, tá? Então, se eu der um enter, ele já vai para a página do WordPress, que é para entrar dentro do meu site. Então, aqui eu posso colocar o nome de usuário e a senha. Então, todas as vezes que alguém tenta fazer isso aqui, se a pessoa conseguir o meu nome de utilizador, ou o meu e-mail que eu utilizei para criar este site, e utilizar a senha, acertar a senha, ele vai entrar no meu site, tá? Então, existem algumas opções onde você pode modificar isso aqui, e aqui está mostrando, 6.900 ataques que foram bloqueados, ou seja, tentaram acessar o meu site. O que eu posso trazer para você de dica? Primeiro, se você não quiser gastar dinheiro, é caprichar em uma senha, uma senha muito boa. Existem plugins também que te ajudam, mas, para ter um pouco mais de segurança mesmo, você pode assinar o Jetpack, que é um plugin que é pago, você pode utilizar ele de forma grátis também, tá galera? Vai te dar muitas informações de acessos, as vezes esses acessos que eles vão mostrar para vocês é diferente do Analytics, porque o Analytics as vezes vai mostrar que tem acesso, mas aí esses acessos tem os inválidos também. E na realidade, o Jetpack vai dizer para você até quando o teu site ficar fora do ar, ele vai te mandar um e-mail. Tudo isso daí você pode utilizar de forma grátis, tá? Só que, pagando o Jetpack, existe uma opção de login, onde você ativa dentro do plugin, e ao invés de ficar essa estrutura que eu mostrei para vocês agora e a pessoa entrar, o Jetpack vai criar uma nova forma de login, ou seja, as pessoas vão pegar o teu domínio, no meu caso, que eu mostrei aqui agora, investicard.com.br barra wp-admin, e não vai entrar, não vai para a página do WordPress, por quê? Porque o Jetpack e existem outros plugins também que podem fazer isso e direcionar para uma outra página. Toda vez que alguém for tentar entrar para isso daí, não vai achar a página correta, pois só você vai saber qual que é a página para entrar no seu site. Essa é uma das formas mais seguras, tá? Lembrando que caso você não queira gastar absolutamente nada, capricha na senha e capricha aí no nome de usuário. E é bom sim ter o Jetpack, mesmo gratuito, para ele mostrar para vocês essas tentativas que foram bloqueadas. Aqui também mostra até a questão de spam, né? O que é spam? São aqueles comentários que as pessoas fazem, comentários estranhos. Por exemplo, vou abrir aqui um site para vocês, que é o meu AdSense Academy. Deixa eu ver esse aqui, ó. Esse site aqui. Por ele ser, galera, de um domínio um tanto quanto não utilizado aqui no Brasil, ó, se eu clicar aqui no WordPress, ele vai abrir o WordPress para mim. E vou mostrar para vocês que esse site aqui, ele é campeão em ter spam. Comentários, são comentários principalmente vindos da Rússia, onde esses comentários, na realidade, são armadilhas. Que se você clicar, às vezes pode ter alguma coisa ali que vai roubar teus dados e eles vão conseguir entrar no teu site, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, vim aqui no painel iniciar desse site, descer até aqui embaixo. E ele vai trazer aqui todos esses comentários, ó, tá vendo, ó? Só comentários em russo. A maioria é russo, ó, russo, russo. Isso aqui, galera, todo dia eu apago 120, 130 desses comentários. Ou seja, meu site, ele tá sendo requisitado fora do Brasil. Por ele não ser um domínio que se limita ao .com ou um domínio que se limita ao .br. Ele é um domínio mais diferente, eu coloquei adsenseacademy.blog, porque quando eu fui comprar esse domínio, o meu desejo era colocar adsenseacademy.com, só que já existe. E o .br também já existe. Então, eu quis fazer dessa forma. Então, aqui estão todos os comentários que praticamente, apesar de que aqui vai dizer que não é spam, são comentários que não agregam em nada. Vai mostrar aqui, pra mim, o número de acessos que teve ontem e o número de acessos que teve hoje até este exato momento. Aqui vai aparecer os posts e você vai conseguir ver que os meus posts têm bastante visualização até. Sendo que o artigo que fala sobre a SendWebPush, ele tá despontando aqui, ó, tá? E aqui vai ter mais informações. Porém, como eu não tenho o Jetpack aqui, pelo menos eu acho que eu não tenho, ele não vai mostrar as questões sobre os ataques que eu recebi e as tentativas de acesso ao meu site, tá? Mas se eu clicar aqui, ó, nesses comentários, você vai conseguir ver que esses comentários nenhum é comentário que não tem nenhum valor. Ou, às vezes, é pingback, entre outras coisas, tá? Mas tome bastante cuidado quanto essa questão aí, tá? Pra você não perder o teu site. Por mais que você acredite que, ah, ninguém vai achar meu site mesmo, aí você coloca só um e-mail ou um nome de usuário bem fácil, não faça isso, tá? A prova disso é esse meu site aqui, em subdomínio, que quase não tem acesso de forma alguma. E olha, galera, 6.900 bloqueios de login, ó, aqui, ó, conforme você pode ver. Caso vocês queiram ver alguma coisa, eu tenho o Jetpack nesse site, eu clico aqui, ó, e ele vai abrir a página aí do Jetpack e mostrar, ó, visualizações 14, visitantes 6, tá embaixo, né? E hoje, 20 de julho. Pode perceber aqui, ó, que o Jetpack vai mostrar todos os acessos que teve, ó. Dia 22, ó, dia 16 de julho e assim sucessivamente vai mostrar todas. É claro que eu tô utilizando aqui a forma grátis, não é pago. Mas se você tiver o pago, você vai ter muito mais opções pra proteger o teu site. Pois, vamos supor que o teu site seja aprovado pela AdSense. E alguém consegue entrar aqui e posta um monte de coisa, né, galera? Você pode ser até banido do AdSense. Então, tome bastante cuidado, tá bom? Galera, mais uma vez, estamos aqui na tela do nosso Linux Mint Cinnamon, tá? Se você quiser aprender mais sobre Linux, eu vou deixar um site pra vocês de sugestão, que é o Linux Experto, meu amigo Jonathan Gouveia, onde ele é especialista em falar sobre Linux, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Se gostou, deixa o teu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fui!